Como evitar trincas na alvenaria e como corrigir caso elas apareçam? Oi, o meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e perita judicial e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tela fachadeira. Na execução de obra, a gente deve usar uma tela nas fachadas que é chamada de tela fachadeira e eu vou explicar um pouquinho sobre isso e como é que é a execução e que tipo de tela é essa. Devemos usar telas metálicas como essa que tu tá vendo aqui. Neste detalhe de projeto, podemos ver o seguinte. Quando a gente vai fazer o reboco, antes de rebocar, o chapisco tem que estar pronto, ok? Certo? Depois do chapisco pronto, a gente vai instalar a tela metálica. Essa tela é fixada com um instrumento chamado fixa-pinus. E note um detalhe, perto da fixa-pinus tem um espaçador tipo cocada, que é um espaçador que a gente coloca atrás da tela, entre a tela e a parede e ele é amarrado com arame. Para que quando a gente fixe a tela, ela fique um pouquinho afastada da parede. Isso tem uma razão. Se a tela ficar muito encostada na base, na parede, quando o pedreiro for chapar um boço do reboco, atrás da tela não vai pegar massa. E se ela estiver um pouquinho afastada, a massa vai preencher todos os espaços. Essa tela já vem em uma dimensão de 50 centímetros. Por isso que a gente está vendo aqui nesse detalhe de projeto, que a tela fica 25 centímetros sobre o pilar e 25 centímetros sobre a alvenaria. E a parte mais importante desse vídeo é a especificação dessa tela. Ela é uma tela soldada, que ela é 25 por 25, o tamanho da tela do espaçamento, e o fio é 1.24 milímetros. Outra especificação que tu tem que cuidar é que essa tela tem que ter uma galvanização pesada para evitar a corrosão. A galvanização tem que ser de 150 gramas por metro quadrado. Isso é uma exigência da norma 13.755, que é a norma que fala sobre as fachadas com revestimentos cerâmicos. E como eu já falei, é preciso prestar bastante atenção na hora da compra dessa tela. Tomar muito cuidado para não comprar uma tela que a gente chama de tela galinheiro. Ela é uma tela que com o tempo vai sofrer corrosão, e essa corrosão gera o descolamento do reboco na fachada. Não preciso dizer o quão perigoso é o descolamento de reboco da fachada, pois pode machucar alguém gravemente. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Obrigada por assistir até o final. Lembra de deixar um like aqui no vídeo e de se inscrever no canal. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para um próximo vídeo? Deixa aqui nos comentários, por favor. Muito obrigada e tchau, tchau!